Call of Duty, Modern Warfare 2 é um jogo de tiro em primeira pessoa em fase de desenvolvimento. O título recria o jogo original lançado em 2009 trazendo gráficos reformulados juntos a novos modos, personagens e eventos sazonais dentre outras novidades. Em sua campanha o jogador assume o papel de corajosos soldados da Força-Tarefa 141 lutando para combater uma perigosa ameaça global. Nessa jornada será necessário superar desafiadoras missões combatendo inimigos fazendo uso de um vasto arsenal de armas de fogo aliadas e equipamentos especiais, deixando destacado que seus companheiros de esquadrão terão um melhor posicionamento pelos campos de batalhas já que sua inteligência artificial será altamente melhorada. Call of Duty, Modern Warfare 2 está sendo desenvolvido para os consoles Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series e PC, já seu lançamento acontece em 28 de outubro de 2022. Para mais informações sobre esse e outros games basta se inscrever no canal e seguir os links na descrição do vídeo. Se você acompanhou o conteúdo até aqui muito obrigado e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!